A campanha de vacinação contra a gripe começou em nível nacional no dia 17 de abril e prosseguirá até 26 de maio. Em Barretos, 20 dias após o início da campanha, a coordenadora da Vigilância Epidemiológica da Secretaria Municipal de Saúde, enfermeira Vanessa Jodas Nunes, estima que tenha sido atingida 40% da meta proposta. A coordenadora destaca a importância da vacina contra a gripe. A vacina que a gente tem para ofertar é a trivalente, ela protege contra a influenza A, H1N1, a influenza A, H3N2 e a influenza B, que são os tipos mais agravantes das formas de gripe, que podem levar a maiores adoecimentos. No sentido de impulsionar a imunização contra os vírus que causam a doença, o Ministério da Saúde programou o dia D de vacinação. O dia D de vacinação contra a gripe será neste sábado, dia 13 de maio, das 8 horas da manhã às 4 horas da tarde. No município de Barretos, todas as unidades básicas de saúde, incluindo os postos de Ibitu e Alberto Moreira, estarão vacinando. A vacinação é para os grupos prioritários. Grupos prioritários que em Barretos são formados por cerca de 30 mil pessoas. Os grupos prioritários são as gestantes, as mulheres que ganharam bebê até 45 dias após o parto, trabalhadores da saúde, idosos, pacientes com doenças crônicas, crianças de 6 meses a 4 anos, 11 meses e 29 dias, menores de 5 anos. E agora, este ano, entrou os professores que estão na ativa, os professores atuantes. Os professores que estão em atividade compõem o novo grupo prioritário com direito à vacina. Para os professores, há uma recomendação da coordenadora da Secretaria Municipal de Saúde. A gente orienta levar a caderneta de vacinação, para a gente anotar a comprovação. E também a gente orienta que no caso dos professores que levem um comprovante, o olerite, que estão na ativa, pacientes crônicos precisam ter o laudo médico que comprove a doença que importa. E os trabalhadores de saúde também levem para achar alguma identificação que seja atuante nessa área. E os professores que estão na ativa, pacientes crônicos precisam ter o laudo médico que compõem o levem para achar alguma coisa.